Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa sexta reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, a ata de liberar. O diretor Tiago está em viagem a serviço. Temos a ata da quinta reunião pública ordinária para aprovação. Dago, dos diretores, tem alguma observação? Eu teria justo no item 33, que trata da alteração de cronograma, constando os processos 48.500, 67.12, 2011, 67.22, 67.15, 67.23 e 67.18, todos de 2011. É uma alteração só no dispositivo, que voto pela emissão das resoluções autorizativas, conforme o Minuto Anec, que visa alterar a potência instalada, o número, o modelo e a localização dos aerogeradores, bem como o sistema de transmissão de telese restrito das EOLs, Goiabeira, Pitombeira, Santa Catarina, Venda do Horizonte e Ubatuba, e alterar o início da operação comercial do desempreendimento em análise para 1º de janeiro de 2016. É aqui que a alteração estava prevista conforme cronograma original, que seria 2014, porém não tinha nenhuma conexão e até agora ainda não tem, e aí não seria justo deixar 2014, não tem efeito comercial, e efeito comercial a partir de 1º de janeiro de 2016, sendo que a própria superintendente de concessão também concordou que seria dia 1º de janeiro. Então a alteração é essa, em vez de cronograma original, sim, o cronograma alterado para 1º de janeiro de 2016. É esse que é a alteração. Então feita a retificação, como explicado pelo diretor Jurosa, considero então aprovada com essa retificação a ata da 5ª reunião pública ordinária da diretoria, e solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens de número 2 e 13 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 7, item 9, 17, 21 e 22. Inicialmente passa a chamar o conjunto dos itens de 16 a 39, que serão deliberados em bloco, exceto os itens 17, 21 e 22, que foram pedidos em destaque, e serão deliberados na sequência. Tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional nº 18, aprovada pela resolução 698 de 2015. Informo também que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Bem, Dago, se tem interesse, destaque mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação ao bloco compreendido dos itens 16 a 39, exceto os itens 17, 21 e 22, que foram destacados. Sem votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.